Música Olá Bombardeiros No último vídeo da série Bomber Aulas Bateram a meta de mais de 30 likes Dando assim continuação a série Espero que continuem apoiando Pois estou fazendo as explicações da melhor forma possível Agora vamos para o vídeo Olá Bombardeiros No primeiro, é no segundo episódio da série Bomber Aulas Dialoguei sobre dicas para novatos no Bomber Freed É nas arenas O vídeo de hoje será sobre como ter bastantes Bomberiums Pois muitos estão perguntando-me isso Então tirarei essa dúvida de uma vez É o melhor dessas dicas É porque elas servem para todos os jogadores Ou seja, qualquer jogador pode fazer isso ou então até já faz Se estiver querendo muito essas dicas Preste atenção no vídeo Pois farei as explicações da melhor forma possível Então vamos começar de uma vez Bom, o primeiro método para ganhar Bomberiums é ganhando baús É como vocês podem ver Estou com baús prestes a abrir Vejam Só abrindo esses baús Já ganhei 605 Bomberiums Agora vamos ao segundo método Estão vendo esse baú grátis no canto da tela Depois que você o abrir Ele estará disponível novamente em 4 horas Então se eu parar de jogar agora Eu volto depois em 4 horas para abri-lo de novo É bom abrir ele Pois vem alguns momentos diamantes neles Agora vamos fazer um truque que muitos jogadores já conhecem Abrir um baú assistindo anúncio Que reduz o tempo de espera de 3 horas Esse truque é bom usar em baús que levam 3 horas para abrir Mas pode ser usado para reduzir o tempo de baús Que levam mais tempo para abrir Mas tomem cuidado para não apertarem por acidente Em abrir agora com diamantes Pois acreditem, já cometi esse erro uma vez Para não demorar muito vou acelerar essa parte de visualizar o anúncio Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau Vejam só, eu ainda posso ver, mas um anúncio é abrir de uma vez esse baú Mas vou deixar ele abrir automaticamente, pois já reduzi bem o tempo dele Outra coisa que não devam se esquecer Venham todos os dias nessa loja com ofertas diárias Pois sempre vem alguma oferta grátis vantajosa Uma outra dica que tenho a dar a vocês é Não comprem nada nas ofertas dessa loja que custe Bomberions Pois muitos itens aqui você pode conseguir depois em eventos Baús da Arena é baús de liga Outra coisa importante Você deve reivindicar seus prêmios da temporada, pois eles lhe darão gemas e Bomberions Eu ainda não reivindiquei eles Mas irei reivindicar logo em breve Agora o reforço mais importante para ganhar bastantes Bomberions é itens É estar em alguma liga Pode ser ouro Prata Ou bronze A mais vantajosa é a de ouro Mas se não der para chegar nela Você pode chegar no mínimo na liga bronze Agora a última dica que tenho a dar a vocês é Joguem todos os dias no jogo Pois quando você vence uma batalha na arena Você é premiado com uma pequena quantia de Bomberions Agora farei um exemplo Eu estou na liga ouro Se eu vencer 40 batalhas é em cada uma ganhar 28 Bomberions No total eu irei ganhar depois de muitas partidas 1120 Bomberions Em resumo da aula de hoje aprendemos que Para obter muitos Bomberions É preciso controlar-se para não gastar facilmente É jogar bastante o jogo O vídeo de hoje vai se encerrando por aqui Salves no próximo vídeo Se gostou do vídeo deixe seu like aí para me deixar feliz É se inscreva no canal para ser notificado quando sair vídeo novo Até a próxima